Três dicas de fornecedores de camisetas femininas, t-shirts, estampadas e lisas a partir de R$10,00. Quer conferir? Fica até o final desse vídeo, então! Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você está aqui pela primeira vez, prazer, eu sou a Gabi. E aqui eu compartilho dicas sobre e-commerce, fornecedores de moda feminina, como vender online e muito mais. Mas aproveito e convido vocês todos a se inscreverem aqui no canal, darem aquele joinha, ativarem o sino e também me acompanharem nas redes sociais ao lado, como vocês podem ver. Lá eu também compartilho dicas quase que diariamente sobre venda, sobre e-commerce, sobre estratégia de marketing e muito mais. Então eu conto com vocês, fechou? Bom, no vídeo de hoje eu vou compartilhar aqui com vocês a dica de três fornecedores de camisetas com um preço muito bom. Eles não têm mínimo de compra e você consegue pagar a preço de atacado, gente. A partir de R$10,00, aquelas camisetinhas super fofas pra você poder comprar e revender na loja de vocês. Pra você ter uma margem de lucro aí acima de 100%, galera. Vocês compram por R$10,00, vocês conseguem vender essas camisetas aí por R$50,00, por R$40,00, por R$60,00. Tudo vai depender do seu público e da região que você trabalha também. Mas tem dica muito boa aqui no vídeo, então vamos acompanhar. Lembrando que essas três lojas que eu tô compartilhando aqui, eu já estive presente nas lojas físicas. Então pode confiar, é dica de confiança, são muito boas. Inclusive já comprei também em uma dessas lojas. Se eu tiver o takezinho do dia que eu fui lá, eu jogo aqui no vídeo pra vocês também. Então, bora lá. Pra quem já me acompanha aqui, sabe que eu sempre olho aqui no celular, vou dando meus palpites, meus comentários. E deixo também o feed rolando aqui pra vocês acompanharem junto comigo. Beleza? Então vamos na dica do primeiro fornecedor. É a loja Modas Gear. Eles têm loja física, eles estão lá do braço, tá? Vocês podem ver aqui na bio que eles deixam o link pra contato, eles deixam o endereço, o telefone. Ele tem aqui vários destaques também. Tem marcação de foto, tá? E como eu disse, eu já fui fisicamente lá na loja, então pode confiar. Eles têm aí várias peças super legais, camisetas super diferentes, estampadas, bem alegres. Nossa, tem umas estampas muito lindas. Olha essa aqui de cachorrinho, gente, de pug. Que graça! Camisetas com muitas estampas. Nossa, super coloridas, né? Agora a gente tá saindo do verão, mas, gente, camiseta é algo atemporal. Sempre que me perguntam, Gabi, eu tô aqui com uma grana separada pra eu começar a vender, mas eu não faço ideia. O que que é legal começar com esse investimento que eu tenho? Eu falo sempre pra focar em peças atemporais, que são peças que você vai vender o ano todo. E camiseta é uma dessas peças, né, gente? Camiseta todo mundo precisa, tá? A mais básica, a mais sofisticada, a mais arrumadinha. Eu, por exemplo, como trabalho, tô trabalhando de casa no momento, eu acabo usando essas regatinhas de tricô, uso camiseta também. Então, gente, é um produto certeiro pra você vender na loja de vocês. E aqui, olha essa que linda. Tem uma mais linda que a outra. Essas estampas de bocô, né, estampa de onça, que tá super em alta. Onça animal print é um negócio que tá sempre em alta, gente. Então, apostem em estampas também no negócio. Tem muita coisinha, tem até umas croppedzinhas, tem umas regatinhas também. Então, você vai encontrar aqui um pouco de tudo. Tem algumas camisetinhas com recorte e tem aqueles camisetões, né, que são mais vestidos. Então, se você também já quer vender, tem plus size. Então, assim, achei muito legal essa loja. Eles têm de tudo. E o arroba deles eu vou deixar aqui embaixo, tá? Mas é arroba modasger, tá? Modasger, G-E-R. Fechou? Bom, gente, agora vamos ao segundo fornecedor, que é a Camarim Store. Bora lá. Ó, como vocês podem ver, o arroba deles é Camarim Store Original. Eles têm aqui, ó, eles entregam pro Brasil todo. Eles têm oito lojas físicas. Eles têm, inclusive, dobrados, tá? Inclusive, eu já fui lá. Tem aqui os destaques, mostrando os produtos, influenciadoras. Vamos ver se tem marcação. Tem marcação, tem Reels, tem IGTV, tem tudo. Vamos às peças. Já gostei. Eu sou do time peças básicas e eles têm bastante, além das estampadas. Tem esses regatões, esses camisetões. Tem também aquelas de nozinho. E além de camisetas, eles têm alguns bodes também, tá? Mas eles acabam vendendo muito ali. O foco deles acaba sendo bastante camisetas. Olha essa Los Angeles, que linda. Eu amei essa daqui. Uma gracinha. E tem aí muita estampa, muita estampa. Essa aqui é renda? Não, não é renda, é mais estampa. Eles vendem também outras peças, mas a gente pode ver que o foco acaba sendo camisetas, né? Camisetas, croppers. Pode ver que também tem roupas ali mais pra plus size. E são peças muito bonitas, muito legais. Mas estampas divertidas, super diferenciadas. Então, fica aí a dica. Tô descendo mais um pouquinho aqui o feed pra ver se eu encontro mais alguma coisa legal. Tem também uns tops, né? Achei bem bacana. Enfim, gente. Fica aí a dica. Loja Camarim Store. Acredito que se você já tá nesse ramo, nesse mundo do e-commerce, das vendas, da coleira, há um tempo você deve conhecer, porque eles são muito conhecidos lá na região do Brás. Fechou? Agora nós vamos ao próximo fornecedor, que tem até uma história engraçada, que se você não conferiu o meu vídeo, vlog no Brás, na feirinha da madrugada, vai lá conferir. Mas eu fui lá em janeiro e aí eu comprei uma camiseta, que eu inclusive vou mostrar pra vocês. Comprei umas blusinhas. Olha essa aqui, que linda. Uma graça, né? E aí eu comprei numa loja que eu paguei, e um preço que eu achei, tipo, ah, acho que não tá caro. E eu gostei da estampa, vou comprar. Na emoção do momento, comprei. Só que aí, andando um pouquinho mais pelo Brás, eu passei pra uma outra loja, cheia também de camisetas e estampas diferentes. Amei, entrei e vi a mesma camiseta pela metade do preço, que foi na Antonella. E então assim, gente, tem que pesquisar, se você for pro Brás, tem que rodar aquele lugar, gente. Não adianta, tem que rodar. Não compra na primeira loja, pelo amor de Deus, porque você vai encontrar outras coisas depois. Sempre pega o cartãozinho também, isso é uma boa. Então, bora lá. Eu vou mostrar aqui o Instagram pra vocês, da loja Antonella, com dois L's, tá? O arroba deles é Antonella Modas, com dois A's no final, e dois L's no Antonella. Então vamos lá, ó, atacado, Brás São Paulo, tem o endereço, tem link também de WhatsApp. E vamos às peças. Olha só, já essa camisetinha de poá, que eu já achei um arraso. Estão vendo que eles não estão focando só em modelos muito magrinhas, só aquele corpo padrão, entre aspas, né? Porque pra mim não é nada padrão aquilo. Tem uns vestidos também super legais, com recorte na abertura lateral, eu amo esse tipo de peça. E, gente, o preço é muito bom deles, tá? Você pode ver que tem umas estampas mais diferenciadas, sabe? Mas eu achei a qualidade do tecido também muito boa. Mas o que mais me chamou atenção foram as estampas. Não sei se você vai notar, mas tem uma diferença entre as outras lojas que eu passei pra vocês. Olha esse conjuntinho também, eles têm outras peças. Eles focam muito, né, nessas peças de malha. Tem os vestidinhos, meio camisetões, mais estampas, mais camisetinhas. Atendendo aí a todos os públicos, o que pra mim isso daí, pra uma loja, é essencial. É muito legal atender todos os públicos. Então, ó, tem de tudo. A loja deles é enorme, gente. Vocês piram, tem cada coisa linda lá. Você vai querer comprar, tipo, a loja inteira. É muito legal. Olha essa aqui que linda. Amei. Tem muita coisa fofinha. Tem umas peças mais básicas também, com babadinho. Babadinho pra mim é básico, tá, gente? Brincadeiras à tarde, mas eu sou a favor das peças lisas. Eu gosto bastante. É super a pena. Se você não puder ir até o Brás, chama eles aqui no WhatsApp. Aproveita e fala que foi indicação aqui do canal, que eu vou ficar muito feliz. E quem sabe eu não consigo trazer um desconto, um cupom aqui pra vocês, hein? Vamos se ajudar. Tô trazendo umas dicas maras. Então, vamos se ajudar aqui. Você! Ela passou. Gente, tem muita coisinha fofa. Quanto tá essas camisetinhas? 18. Ah, que bacana. Paguei o dobro na que eu comprei. Idêntica. É igual, idêntica. Paguei o dobro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei trazer aqui dicas de fornecedores que têm preços muito bons, que têm produtos diferenciados e que têm produtos diversificados, né? Eles não ficam só naquele modelo específico, naquela peça específica. Então, eu espero que tenha ajudado aí você, caso você esteja nessa maratona de procura de fornecedores. Inclusive, aqui no canal tem outros vídeos, vários outros vídeos de fornecedores de moda feminina. Tem de jeans, tem de calçado, tem de bijuteria, tem de semijóia, tem de moda boutique, gringa. Gente, tem de tudo. Então, já maratona aqui o meu canal. Lá no meu TikTok também, gente, eu posto dicas todos os dias, praticamente todos os dias. Se eu não posto, alguma coisa aconteceu. Então, vai lá conferir também. E no meu Instagram, arroba dicasdahbc. Eu compartilho dicas semanalmente sobre e-commerce, vendas online, dicas também de onde comprar caixas de e-commerce, onde comprar embalagens, como fazer tal coisa. Então, eu dou muita dica legal. Então, vão lá, valorizem o meu trabalho aí, por favor, que eu estou fazendo com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, dá aquele like e um beijo e até o próximo vídeo.